Fala galera, aqui Ken, falam vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, eu quero desejar uma ótima Páscoa, né, pra todo mundo aí, né, espero que teu dia, na verdade, tenha sido muito bom, né, porque já tá finalizando aqui o dia, né, mas enfim, uma Feliz Páscoa, né, pra todo mundo. E olhem só, manos, antes de começar, eu quero falar da Stealth, se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto, e dá uma ajuda também, né, aqui pro canal, manos, dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, tenho certeza que você pode gostar de alguns deles, tá? E olhem só, manos, começando então, né, eu quero falar a respeito do Festival das Lanternas, que é o evento, né, que já tinha sido anunciado pela Epic Games, mas até o momento não começou, e de acordo com o Leaker, G-Metric Games, vai começar nessa próxima semana. Olhem só o que ele colocou aqui, né, que vai começar no dia 20 de abril, ou seja, já nessa quarta-feira, e vai terminar no dia 25, né, que seria na próxima segunda-feira, ou seja, vai ser um evento aí, né, bem curtinho, mas vão ter desafios, né, com recompensas grátis. Algumas dessas recompensas, a gente meio que já sabe, né, porque já foi vazada na última atualização massiva, por exemplo, essa mochila de lanterna, né, muito provavelmente vai ser uma das recompensas, porque é o Festival das Lanternas, então, realmente se encaixa muito, e também esse envelopamento aí, né, a gente pode ver que ele é bem parecido ali com a lanterna, acredito que também será uma das recompensas. Mas acredito, né, que boa parte das recompensas não foram vazadas ainda, porque vão ter cinco, né, pelo jeito, uma pra cada dia, e somente duas, né, foram vazadas aparentemente. E olhem só, ele escreveu logo embaixo, né, que o primeiro desafio, você consegue um ponto para cada eliminação, então, vai ser um desafio, né, de eliminação, muito simples. Só que ele escreveu embaixo que haverá uma recompensa, né, para cada desafio diário, só que não vai ter nenhuma meta do dia para uma grande recompensa, né, que alguns eventos têm aquela meta do dia, tá ligado? Que você consegue uma recompensa um pouco melhor, esse evento não vai ter isso, né, só vai ter as missões diárias ali, né, tudo normal. E ele comentou embaixo que vai ser, né, resolvido tanto no modo com, como também no modo sem construção, ou seja, você não vai precisar, né, jogar o modo com construção para fazer as missões. O modo sem também vai contar nas missões, um negócio muito bom, né, afinal, tem muita gente que está jogando sem construção e nem quer chegar perto no modo com construção. Mas, enfim, né, fiquem ligados, aparentemente, a Epic Games vai falar mais sobre esse evento já na próxima terça, tá, que é dia 19, porque eu acredito, né, que dia 19 vai ter atualização massiva, tá? E já puxando esse assunto, vai ser uma atualização possivelmente bem interessante. Um indício é que vai estar voltando o Climbo, né, para quem não está ligado, teve um desafio, né, colocado na última atualização, né, um desafio secreto com relação ao Climbo. Ele foi atualizado nos arquivos do jogo também, ou seja, ele vai estar voltando. Ele tinha aparecido na metade da temporada passada e, pelo jeito, a mesma coisa vai acontecer aqui nessa temporada, chegando na metade, tá? Vamos ver, né, como que o Climbo vai se comportar no meio desse ambiente, né, de conflito da Ordem Imaginada versus o Grupo do Sete, né, coitado do Climbo, vai ficar no meio aí dessa guerra toda. Mas, enfim, né, pode ser que já nessa próxima atualização vai estar começando, então, o evento que eu acabei de falar, Festival das Lanternas e a volta do Climbo. E, obviamente, que uma coisa bem importante é a chegada de um item novo, né, ou quem sabe a volta de um item antigo, né, porque na semana passada voltou a Jetpack, que na outra semana ainda voltou a Byte, mas tudo indica que nessa próxima atualização vai estar sendo lançado um novo item. O meu palpite é que vai ser aquela Shotgun, né, que tinha aparecido no lobby aí um tempinho atrás, né, mas, enfim, pode ser um item diferente também, né, mas fiquem ligados, então, que nessa terça não é confirmado que vai ter atualização, mas muito provável que sim, né, já faz duas semanas da última que teve. Então, fiquem espertos, na terça-feira pode ter bastante novidade, vazamento aí do jogo, né, espero que o Climbo já volte aí nessa semana também. E olhem só, mano, uma coisa que muita gente tá me perguntando é se tem alguma atualização a respeito da parceria com o Juicy World. Eu já tinha comentado aqui com vocês, né, que o empresário dele tinha anunciado que ele ia entrar em reunião, né, com membros da Epic Games algumas semanas atrás, e o pessoal, né, já começou a especular por conta disso que ia estar chegando à esquina do Juicy World, uma parceira dele, né, com o Fortnite. O que realmente faz sentido, porque eu acredito que 90% das parceiras que a Epic Games faz é por Fortnite, né, a gente não pode negar. Mas olhem só, o empresário dele não falou mais nada confirmando isso, porém, ele fez uma mini-live comentando com as parcerias que vão estar chegando no futuro, né, com relação ao Juicy World, né, umas parceiras que podem estar acontecendo. Ele falou sobre parceira com o Batman, Demon Slayer, Superman, Spider-Man, Dragon Ball Z e Death Note. Ele não falou nada sobre o Fortnite, né, mas ele falou sobre muitas parceiras que podem estar acontecendo com o Juicy World. E o meu palpite é que se tiver todas essas parceiras que ele comentou, vai ter com o Fortnite também, né, porque tá tudo ali meio que no mesmo nicho, né, vou dizer assim. Então, né, quem sabe realmente essa parceira pode estar chegando no futuro. Como eu disse, não temos mais nenhuma informação concreta, mas o palpite da galera é que isso pode estar acontecendo. E eu também acho que sim, tá, eu não sei se vai ter um evento ao vivo, talvez tenha, mas eu acredito que uma parceira simples ali, né, com skin e tudo, acho que vai estar acontecendo sim, beleza? E já aproveitando aqui esse assunto de evento ao vivo, uma parada importante, né, que muita gente acho que nem percebeu, é que na temporada passada, tipo, não teve evento ao vivo, né, isso é lógico, mas já vai fazer um certo tempo aí que não tem evento ao vivo, né, o último que teve foi do lançamento do capítulo 3, que foi no começo de dezembro do ano passado, ou seja, já faz aí aproximadamente 4 meses, né, um pouco mais de 4 meses, e a gente vai fechar, tipo, essa temporada no comecinho de junho. Então, mano, vai fechar 6 meses se essa temporada não tiver evento ao vivo, sem evento no jogo. E se tiver evento só na próxima temporada, vai ficar, tipo, 9 meses, tá ligado? Se o evento for só no final da próxima temporada. Então eu acho que sim, nessa temporada, vai ter um evento ao vivo, né, bem difícil o Epic Games ficar mais de 7, 8 meses sem evento, então eu acho que no final dessa temporada, tudo indica que vai ter um evento ao vivo sim, né, completando mais ou menos 6 meses sem evento, isso já tinha acontecido no passado, mas mais do que 6 meses, 7 meses é bem difícil mesmo, tá ligado? Então fiquem espertos, né, por enquanto só teve uma atualização massiva aqui nessa temporada, como eu disse antes, a próxima vai ser já nessa terça, possivelmente, e quem sabe, né, já vão ter vazamentos de um evento ao vivo. Até agora não teve, mas eu acho que sim, até o final da temporada, a gente vai estar recebendo alguma coisa bem interessante pra ter de evento no jogo, né. Tudo indica que vai ser da história do jogo ali, né, com a guerra da ordem imaginada com o grupo do 7, mas quem sabe, pode ter um evento à parte, né, de parceria, um show, alguma coisa assim, a gente nunca pode duvidar de nada da Epic Games, mas enfim, né, fiquem ligados a uma grande chance dessa temporada ter evento ao vivo. E pra finalizar, mano, só falando de um bug que a Epic Games avisou lá no Twitter, olhem só o que eles escreveram, estamos cientes que os estilos progressivos dos itens do conjunto legado do clube Fortnite não estão sendo concedidos corretamente. Atualizaremos vocês assim que isso for resolvido. Então tá aí, né, um bug em relação ao clube, se você, né, notou aí na sua conta por conta disso, a Epic Games falou, né, que já vai estar resolvendo, talvez, né, já na próxima atualização, né, todo esse bug seja corrigido, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar esperto, então, que nessa próxima atualização, né, provavelmente na terça, como eu disse, vai estar, né, chegando o Festival das Lanternas, aí já no meio da semana, talvez o Climbo volte, né, vai ter o lançamento, talvez, de uma nova espingarda, enfim, é uma atualização aí que, quem sabe, também vai ter vazamento aí de coisas do evento ao vivo, será? Não sei, né, não sei, mas fiquem espertos, claro, né, que vazamento e novidade vai ter, como sempre. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí